O Renault Talisman oferece um porta-bagagens extremamente espaçoso com 608 litros. Os bancos traseiros podem ser rebatidos em duas secções, aumentando o volume e o comprimento da bagageira. A tampa de esquiz no banco traseiro significa que é igualmente possível transportar objetos longos. Consoante a versão, a tampa do porta-bagagens pode ser aberta. À distância com o cartão Renault, com o botão na tampa do porta-bagagens ou através da funcionalidade Mãos Livres. Esta funcionalidade permite abrir a tampa do porta-bagagens mesmo que as mãos estejam ocupadas. Com o cartão Renault na sua posse e a ignição desligada, adescreva o movimento ininterrupto da frente para trás dentro da zona de detecção. E dá seu poder libre para você. E aí Acabá, o Titorno D� D D Obrigado.